Oi, esposa da Rá, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, vocês há de ficar, querida, porque hoje, hoje, meu amor, nós vamos testar uma receita de uma torta. Não que a pessoa que passou a receita pra mim é torta. É uma receita de uma torta, Fubá. Nós nunca fizemos uma torta nesse canal, fizemos torta aqui? Não lembro, o tapete virou um oito aqui, falando em torta. Torta tá o tapete, né? Então a mulher disse, Fubá, que é uma receita facinha, inclusive tava escrito lá assim. É só bater todos os ingredientes e assar. Já adianta pra vocês que é mentira, que aí vai ter que preparar. A mulher já mentiu já no começo do título do vídeo, Fubá. Que além de ser torta, ela é mentirosa, né? Bom, mas vamos testar, Fubá, porque não é difícil também, não é um bicho de sete cabeças. É uma torta até que fácil de fazer, eu acho, Fubá. Vamos testar aqui, porque eu tô com vontade de comer torta, vou ser sincero pra vocês. E olha, eu não lembro de ter comido uma torta faz tempo já. Vamos testar, Bobá? Pega a caneta aí, vai anotando. Anote que se der certo você faz, se não der, você rabisca. E vamos que vamos. Antes de fazer a torta, Fubá, se inscreva no canal. Eu quero que entorte os dedos daquele de se inscrever. Se inscreva, você já sabe, viu? Se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, que nós vamos arrasar na torta hoje. Bom, primeiro de tudo, Fubá, você vai precisar de 300 gramas de bacon. Eu fui lá no açougue pedir 250, que você sabe que você pede menos, aí manda mais, né? Então, 300 gramas aqui. E nós vamos picar, Fubá, bem miudinho. Meu Deus, gente, isso aqui é a teta do porco? Ah lá! Eu não sabia que era essa parte? Bem a teta do porco aqui, Jesus Cristo. Meu Deus! Se apertar o bacon, sai lente de porco aqui, né? Voltando aqui. Agora você já vê que é a medida da mulher. Porque como que é só bater tudo, você ainda vai ter que picar o bacon. A não ser que compre picado. Mas mesmo assim, não vai dar. Esse povo da internet é uma tristeza. Pique bem miudinho, Fubá. O máximo de miúdo que você puder, eu não vou picar tão miúdo que eu tô com preguiça. Vou ser sincero, bai. Tem que ser miudinho. Principalmente se a turma da sua casa usa dentadura, usa chapa, é mais fácil de mastigar. Se tiver gente banguela na sua casa que quer comer a torta também, você já manda bater lá no batedor de carne lá do açougue. Fala que você quer carne moída de bacon. Fala assim, ai, a turma lá de casa tá tudo sem dente. Eles não comem carne, nem chupam a carne. Então, tem que fazer a carne moída do bacon. E pique, Fubá, e pique. Ai, Deus, só adora em mim só de picar esse bacon aqui. A faca também tá um castigo. Não tá cortando nem cobreiro. Pronto, ó. Depois que você picou tudo, que você já tá com a íngua debaixo do sovaco, de tanto passar a faca assim, ó. Você vai pegar a sua frigideira e vai colocar todos os bacon aqui e vai pôr lá pra fritar. Deixa fritaninho, Fubá, enquanto nós vamos continuando aqui. Enquanto frita ali, ó, nós vamos cortando as florzinhas do brócoli aqui pra nós poder pôr na receita. Ai, meu Deus do céu. Tem que desmembrar tudo. Fubá fica louco de gostoso, né, Fubá do céu? Tá caro o bacon, tá caro o brócoli. Vou falar pra você que essa torta vai sair barata ou não vai sair não. É tudo mentira. Mas pique, pique que não vai ser nada. Pique miudinho também, ó. Tanto assim, vai colocando aqui pra dar pra poder fazer uma receita bonita, uma receita viçosa. Será que dá pra fazer com couve-flor também? Lé, que o brócoli deve ser uma prima da couve-flor, não deve ser? Pronto, já piquei tudo aqui, Fubá. Vai dando uma mexida aqui no beco enquanto tá fritando lá, ó. Nossa, vocês estão sentindo o cheiro já? Aqui já levantou um cheiro que é já que vem peronha, varejeira, mosquito de tudo quanto é canto, Vai sair mosquito verde até do buraco da tomada por causa do cheiro do beco. Será que tem que lavar? Ai, eu vou lavar por vir das dúvidas. Com medo de comer um caroço de pedra aqui, cair a aberturação do meu dedo? É bom colocar bastante água assim, que tudo quanto é bicho, coró, perna da aranha, sobe. E quando tá fritando o beco lá, Fubá, nós já vai fazendo a massa. Deixa eu pegar o liquidificador aqui, pra nós seguir a receita da mulher. Na receita, Fubá, vai três ovos. Se a galinha estiver preguiçosa, se ameaça ela mandar ela pra fábrica de mini chicken, fala que se ela não botar três, ela vai pra lá passear. De que daí ela bota. Aqui, ó, quebrar com a mão só, quer ver, ó. Vou colocar aqui pra vocês poderem ver. E mais um ovo. Vamos colocar também, Fubá, dois copos de leite. Colocar que tiver esse leite de azedo. Ah, se tiver azedo, também vai queijo na receita daqui a pouco. Que aí elas porem elas, né? Qualquer coisa daí fala que é leite de vaca brava, que não tava boa, acordou azeda. E deu leite assim. Um copo. O importante é ficar gostoso, né, Fubá? Vamos pôr aqui, ó. Dois copos. Vamos pôr também, Fubá, um tantinho assim, ó. Menos da metade de óleo. Só pra dar uma engraxada na tripa, que se colocar óleo demais, você come a torta, ela cai na goela, já cai lá no fundo da cueca. Então, né, não pode engraxar demais, não, que vira um tobogã. E mexa o bacon aqui, Senhor Jesus Cristo. Não queima tudo. Se tiver mosquito beronha na sua casa, já vai abanando mosquito beronha também. Vamos colocar uma cunhé dessa daqui, Fubá? Como é que não é dessa? Cunhé de chá é essa? Não, a de chá é outra, não é? Eu acho que é essa que é de chá. De açúcar. Ou não é? Ai, Fubá do céu, não sei qual que é do chá. Vamos colocar uma pitada de sal aqui também. Se o povo não se decide, vocês querem sal ou açúcar na receita. E vamos colocar a metade de um saquinho desse de queijo ralado do mercado, Fubá. Só metadinha. Agora põe o boné do liquidificador aqui, Fubá. Vai bater. Basta. Pronto, depois que bater o Fubá, nós vamos colocar aqui dois copos e meio de farinha de trigo. Então vamos colocar aqui e vamos acrescentando ali. Ó, um copo. Ai, meu Deus, pulou tudo. Ai, produção, vocês vão limpar aqui, eu tô com raiva. Vocês vão limpar. Nossa, eu não vou passar esse desaforo. Bande, assombração, eu contei essas coisas aqui porque eu fico passando nervo com vocês. Nervo. Olha a minha pressão, que gente ficou aqui, 17 por 8. Bande reganhado, fica só ir criando bunda. Ai, gente do céu, será que não acabou com a minha receita? Ai, que retâmbio que virou aqui, deixa eu colocar aqui essa farinha. Fechar aqui e pôr pra funcionar. Ai, Fubá do céu, não sei o que eu faço na minha vida, mas... Põe que bateu um pouco, ficou duas... Como que é? Perdi até o fio da meada aqui. Dois copos de farinha e meio, né? Vou colocar mais um pouco de farinha. Agora eu já não sei, pô, isso tanto que pulou de farinha aqui da receita. De farinha não, pulou de tudo. Eu não sei. Ai, Fubá, que desespero. Coloquei mais um copo e mais meio, né? Vamos seguir a receita, que vocês são muito mutadeiros de receita demais. Ó, e mais meio. Tampe o liquidificador que vocês vão passar desaforo e bata. Depois que bateu, Fubá, você vai colocar uma cunhinha de pó royal, pode ser pó royal de qualquer marca. Põe aqui, dá uma misturada lá assim, ó. E a cunhinha falou que só pra dar uma misturadinha. Assim, de gavar. Assim, só pra não dizer. E diz que a massa tá pronta aqui. Vamos deixar aqui apartar, Fubá. Agora, pra ver quem vai limpar essa cozinha. O beijo já tá frito, preto, quase esturricado. Daí, vamos colocar aqui duas colheres de manteiga. Nossa, acho que eu fritei demais, Fubá. Tá cheirando carvão. Vamos dar uma misturada aqui pra derreter a manteiga. Um pouco de pimenta pra arder a beira. Uma chasqueadinha de sal. Um pouco de cheiro verde também. Isso aqui é cebolinha e salsinha. Vou acabar um pouco, que eu gosto. Mexa bem aqui, Fubá. E daí, vamos pôr o brócoli. Nossa, se caber, meu Deus do céu. Ah, vai ter que caber. Olha lá, pergunta se cabe. Tem que ajeitar aqui. Põe a tampa. E nós vamos deixar no fogo, Fubá. Até murchar o brócoli. Deixa no fogo baixo lá. Olha aí, Fubá. Ficou aqui uns 15 minutos. Depois que você vê que murchou. Ficou mais murcho que aluno que levou pito de professora na sala de aula. Dá uma mexida aqui pra misturar o bacon com o brócoli. Que agora nós vamos começar a montar a nossa torta. Até a aguinha de baixo aqui sumiu. A aguinha, não a éguinha. Dá só uma misturadinha, Fubá. Como que não quer nada? Agora, na assadeira, Fubá, que já tá untada e enfarinhada. Nós vamos pegar a massa. No meu caso aqui, o resto que sobrou da massa. Vou colocar a metade aqui, ó. Metade da massa por baixo. Ai, meu, não tem bastante massa, Senhor Jesus. Tem que pôr mais um pouco. Não vai sobrar pra massa de si. É só isso que eu tô vendo. E arrume aqui. Agora, daí vamos colocar o recheio, né? Que já tá pronto. Coloque pareio, Fubá. Tudo certinho aqui. Pra não ficar uma parte com mais que a outra. Pra não virar briga na sua casa. Se a turma briga por causa de mistura quando é ovo, imagina por causa de uma torta. Só arrumar certinho. E vamos colocar o resto da massa aqui, Fubá. Ai, meu Deus. A minha massa não vai dar. Ai, que desespero. Colocando bem espalhado pra dar. Porque a minha massa tava com espírito de perereca. Ela pulou fora um pouquinho. Pronto. O meu deu pra tampar mais ou menos aqui. Será que vai dar certo essa torta? Agora eu vou pegar aquele resto de queijo que já deixamos pra trás. Vamos chasquear aqui em cima. Pra dar um... Fazer uma panca, né? Vamos dizer que não tem queijo. E vamos levar no forno, Fubá. A mulher disse que é de 30 a 40 minutos no forno aquecido já. Vou levar nossa torta finíssima, maravilhosa, no forno. E já venho, querida. Espere aí. E olha a nossa torta. Que lindíssima, Fubá do céu. Deixei 30 minutos no forno. Mas tá um cheiro gostoso. Um cheiro gostoso. Enquanto ficava esfriando aqui. Batei um homem ali na frente. Abri a porta e falei. Moço, eu não quero comprar bacia hoje. Ele falou. Não, mas não tô vendendo bacia pra você, querida. Eu tô aqui por causa do cheiro da torta. Eu não quero um pedaço. Fechei a porta e babau. Não me tiro. Vou até desenformar, Fubá. Tá muito bonita demais. Eu preciso desenformar. Não achei que ficasse bonita. Ai, que lindíssima, Fubá do céu. Vamos ter que cortar pra ela comer um pedaço. Não conformo. Vou cortar um pedaço certinho aqui. Que é pra poder fazer a foto da capa, né? Ai, tá bem crocantinho aqui em cima. Fubá do céu. Se eu soubesse, eu ia ter feito antes. Olha que bonita. Ninguém diz. E vamos experimentar aqui, Fubá Nossa Torca. Olha só. Dá até pra vender. Ai, que chique. Vamos ver o sabor que ficou. Que o cheiro tá um espetáculo. Vamos ver. Que delícia, deliciosa, Fubá do céu. Ai, que gostoso. Isso aqui não é uma torta, querido. Isso aqui é um delírio. Gente, que gostoso que fica mesmo. Nossa, olha. É de sair gritando na rua. Gente, vocês precisam fazer na casa dos seis. Ainda mais que eu tô com fome. Ai, mais um pedacinho só pra terminar esse vídeo. Ai, mais um pedaço, hein? Gente, faça na casa dos seis, Fubá. Faça e depois vocês contam pra mim. Mas faça, bata uma foto e me posta lá no Instagram pra me ver. Ai, que delícia. Ah, gente. Um sabor indescritivo. Faça pra vocês verem. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma tosada, Fubá. Como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. É importantíssimo. Fala pra sua vizinha. Vá lá pra você ver a torta que ele tá fazendo. Que delícia. Sou frio que deu a cadela pra limpar aqui. Mas valeu a pena, Fubá. Aqui do lado tem dois vídeos. Pra vocês assistirem, assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistirem até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Faça a receita e conte pra mim. Tchau. Até o próximo vídeo.